Mas tu congela a imagem. É. É o Walter? É o Walter. Bom goleiro. Bota o Marquesinho no Cuiabá. O perfil sem nome Navas virá o Grêmio. Quando ele defender o primeiro pênalti que você irá fazer, Farida, enlouquecer o perfil sem nome. Enlouquecer. Vai Walter, vai Walter, vai Walter, vai Walter, vai Walter, vai Walter. Vai Walter, 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 vai errar, vai errar, vai errar. vai, 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 Walter, vai, Walter, vai, Walter, vai, Walter, vai, Walter, vai, vai, Walter, vai, 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 vai. Ai, puta que, mas bem no cantinho. Bão Colorado ali no banco só comemora, né? Eles não mexem na calçada da fama, né? Mas tem que mexer, né? Calçada da fama é pra grimista. Juarez Schumann Oi meu amigo Farid Germano Filho Oi meu amigo Juarez Luiz Puerari KKK Perfil sem nome, Walter Bom Goleiro Foi bem na bola, quase Acertou o canto Coisa que o Marquezinho não acerta o canto FK Santos Torce para o Corinthians Ou Vitória não ganhar Para não entrarmos na zona Empate, torço para o empate Fala Farid, sou palmeirense Mas sou seu fã, Lincoln Souza Obrigado Quando surge ao viver de imponente Na minha opinião o Palmeiras Falei ontem na transmissão aqui Na minha opinião o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro A minha opinião O Alain Miguel Grunwald Até o Kaique é melhor que o Marquezinho O Kaique é bem melhor que o Marquezinho O Kaique é bem melhor que o Marquezinho Chora Farid de novo Luiz Puerari Chancherê, Santa Catarina Manda dizer de onde vocês estão falando aí A cidade, a localização Vamos mapear aqui Farid, o Grói largou? Não, está no futebol árabe Rafael Gomes de quadros Nominava, titular, reserva Caíque seria sonho Mas seria bom Guilherme Maciel Campo Bom Rio Grande do Sul Beleza Julimar Tubelo Até o Pitol Melhor que o Marquezinho Adrios Gol do Inter só para constar Um pênalti duvidoso Two Games Matheus Ah, pergunta do Matheus aqui, passarinho Bright White ou Diego Souza? O Diego Pouca? É Ah, é que o Diego Pouca teve história no Grêmio Teve O Bright White vai construir história no Grêmio Farid, quais os sequeiros Sequeiros que vão jogar domingo? Futebol sem comentário Farid, aqui no Guar...